Pô, cara, como é que você pode absorver, curtir, mastigar a obra de um artista que tem 10, 15, 20 discos em uma semana? Eu lembro que você comprava um disco do Iron Maiden Killers, por exemplo. Você ouvia ele um ano até sair, de repente, The Number of the Beast. Depois você ouvia mais um ou dois anos para sair Paul Slave, Peace of Mind ou coisa parecida. Então, quer dizer, as coisas eram mais difíceis, concordo, eram caras, mas era mais romântico, era um negócio mais, assim, você, sei lá, era a raiz, sabe? Você vivendo a época, você curtindo aquele exato momento naquela época. Hoje, tudo bem, é fácil você conseguir tudo, mas por ser tão fácil, fica, vamos dizer assim, meio que vulgar.